Hoje em dia, é crucial garantir a segurança em todos os lugares. Com a variedade de opções disponíveis, escolher a câmera de segurança ideal pode ser um desafio. Mas neste vídeo, vamos apresentar as 4 câmeras de segurança mais eficientes do mercado, para proteger sua casa, seu local de trabalho ou qualquer outro lugar que seja importante para você. Neste vídeo, vamos apresentar as 4 melhores câmeras de segurança do momento. Nossa equipe realizou uma pesquisa detalhada e analisou as especificações técnicas, as mais vendidas e as mais avaliadas pelos clientes. Para te ajudar, vou deixar os links com os menores preços de cada modelo mencionado no vídeo no primeiro comentário fixado. Comprando através dos links indicados, você tem acesso a promoções especiais, faz compras com segurança em sites confiáveis e ainda pode dividir no seu cartão de crédito. Em quarto lugar, apresentamos a câmera de segurança Wi-Fi HD 1080 polegadas a 8, com resolução HD que oferece imagens nítidas e claras. Conecte-se sem fio via Wi-Fi ou através de cabo RJ45 para uma instalação flexível. Armazene até 64 GB de dados em cartão de memória para fácil acesso. Equipada com visão noturna infravermelha, garante vigilância contínua mesmo na escuridão total. Com microfone e alto-falante integrados, permite comunicação bidirecional para maior segurança. Suporta até 5 usuários simultâneos e é compatível com o aplicativo IC para monitoramento conveniente via Android e iOS. Resistente à água e com rotação abrangente, oferece cobertura ampla e confiável. Dispenso o uso de DVR, tornando a instalação simples e rápida. Esta câmera de segurança é a escolha ideal para garantir tranquilidade e segurança em qualquer ambiente, com avaliação geral de 4,4 estrelas, sendo que a máxima é 5. Este produto teve 86% de avaliações positivas e apenas 14% negativas. Para mais informações sobre valor do produto e condições de parcelamento no cartão de crédito, confira o link no comentário fixado. Antes de ir para o próximo modelo da nossa lista, quero pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, Porque isso nos ajuda a continuar trazendo as melhores ofertas e guia de compras em sites seguros para você toda semana. Em terceiro lugar, a câmera inteligente S-TEC Ambiente Conectado, ideal para a segurança externa. Com sensor de movimento e visão noturna, é perfeita para ambientes ao ar livre. Com IP65 de proteção e consumo máximo de 4,5 watts. Homologado pela Anatel, oferece 12 meses de garantia, além de detecção de movimento e armazenamento em nuvem. Recomenda-se instalação para um profissional qualificado desde 1975. A SEC oferece soluções completas com ótimo custo-benefício. A câmera inteligente grave em HD, com cartão para até 128 GB, áudio bidirecional, e é compatível com Alexa Echo Show e Google Assistente, com avaliação geral de 4,5 estrelas, sendo que a máxima é 5. Este produto teve 87% de avaliações positivas e 13% negativas. Para mais informações sobre o valor do produto e condições de parcelamento no cartão de crédito, confira o link no comentário fixado. E se você gostar de algum destes produtos mencionados no vídeo, adicione ao seu carrinho de compra para garantir o melhor preço e a melhor oferta disponível no momento da sua compra. Em segundo lugar, a câmera externa inteligente M7 Full da Intelbras. Esta câmera de segurança foi projetada para garantir a proteção da sua residência e da sua família, mesmo quando você não está presente. Com resolução real Full HD 1080 polegadas, oferece imagens nítidas e claras. Seu amplo ângulo de visão de 105 graus diagonal, 86 graus horizontal e 45 graus vertical permite uma cobertura abrangente. Uma característica única é sua capacidade de capturar imagens coloridas durante a noite, garantindo uma vigilância eficaz em condições de pouca luz. Além disso, a câmera oferece notificações por movimento e detecção de pessoas, mantendo informado sobre qualquer atividade suspeita. Com proteção contra chuva e poeira, classificação IP66, você pode confiar na sua eficácia, faça chuva ou faça sol. O controle remoto via smartphone permite que você gerencia instalação, a gravação e receba notificações onde quer que esteja. Com tecnologia Full Color, garante monitoramento mesmo em ambientes com baixa luminosidade. Com um amplo campo de monitoramento de 360 graus e a capacidade de capturar imagens em Full HD, esta câmera proporciona tranquilidade e segurança completa para a sua casa. Comentário de cliente, essa câmera surpreendeu minhas expectativas com tanta qualidade nas suas fotos tanto de dia quanto à noite. Imagens de primeiríssima qualidade e grande quantidade de recursos disponíveis, com avaliação geral de 4,7 estrelas, sendo que a máxima é 5. Este produto teve 92% de avaliações positivas e apenas 8% negativas. Para mais informações sobre valor do produto e condições de parcelamento no cartão de crédito, confira o link no comentário fixado. No topo da nossa lista, por que essa câmera alcançou o primeiro lugar na nossa lista? Nossa equipe trabalhou incansavelmente para revelar suas características e qualidades a fundo. Essa câmera sobressai-se pela visão de 360 graus e pela visão noturna de até 9 metros, proporcionando um monitoramento abrangente contínuo em todas as direções, mesmo em ambientes com pouca iluminação. Sua capacidade de armazenamento flexível e controle via aplicativo TAPO também são diferenciais importantes. Câmera de segurança Wi-Fi 360 graus, 1080 polegadas Full HD TP-Link TAPO C200. Com um vídeo em alta definição, oferece imagens nítidas para garantir total segurança. Gire e incline a câmera facilmente com controle via aplicativo TAPO. Desfrute de visão noturna de até 9 metros para monitoramento contínuo. Receba notificações de movimento em tempo real no seu celular ou tablet. Com um áudio bidirecional, você pode se comunicar com o local monitorado. Armazene vídeos com segurança, usando um cartão micro SD de até 512 GB ou na nuvem com uma assinatura TAPO Care. Compatível com assistente do Google e Amazon Alexa para controle de voz. Configure e gerencie facilmente tudo pelo aplicativo TAPO, com avaliação geral de 4.7 estrelas, sendo que a máxima é 5. Este produto teve 95% de avaliações positivas e apenas 5% negativas. Para mais informações sobre valor do produto e condições de parcelamento no cartão de crédito, confira o link no comentário fixado. Cada uma oferece vantagens únicas, qualidade de imagem, recursos de monitoramento remoto ou facilidade de instalação. Com qualquer uma dessas opções, você estará dando um passo importante para proteger seu espaço. Depois de analisar as quatro principais opções de câmeras de segurança, você está preparado e decidido para comprar a sua. Nos comentários fixados, além dos links diretos para cada produto, também incluiu um link para uma página de cupom de desconto, além de um link para ofertas do dia. Aproveite o desconto exclusivo enquanto ainda está disponível. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos que também podem estar interessados. Até o próximo vídeo!